Jamais compreendi aquele triste adeus E quase destruiu todos os sonhos meus Você jurou amor eterno e muito mais Porém o seu adeus levou a minha paz Levou meu sonho de felicidade Só me deixou a saudade Jamais pensei em te perder Fiquei tão triste meu peito doía Porque a minha alegria Foi embora com você Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não consigo te esquecer Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu só penso em você Por quê? Levou meu sonho de felicidade Só me deixou a saudade Jamais pensei em te perder Fiquei tão triste, meu peito doía Porque a minha alegria Foi embora com você Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não consigo te esquecer Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu só penso em você Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não consigo te esquecer Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu só penso em você Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não consigo te esquecer Por quê? Ufa Obrigado.